Não desligue o celular porque eu vou te ligar Se liga hoje é a barra das amigas e os homens traz a bebida pra minha casa Se liga meia noite vai rolar, não desligue o celular porque eu vou te ligar Se liga hoje é a barra das amigas e os homens traz a bebida pra minha casa A Ana me ligou, disse que vai rolar uma barra da pesada Disse que meia noite ela vai me ligar Vou convidar meus camaradas A Ana me ligou, disse que vai rolar uma barra da pesada Disse que meia noite ela vai me ligar Vou convidar meus camaradas Agora são dez e quinze e olha só quem já chegou A Tatiana, a Adriana, a Juliana Olha também chegou a Kelly, a Gisele, a Marçalha, a Isabela e a Luana Veio trazendo a Lorena, a Gabriela, a Bruninha, a Rafaela, a Vanessa, a Fabiana Agora só falta a Letícia, a Camila, a Patrícia e os homens pra rolar A parrada Se liga meia noite vai rolar, não desligue o celular porque eu vou te ligar Se liga hoje é a barra das amigas e os homens traz a bebida pra minha casa Se liga meia noite vai rolar, não desligue o celular porque eu vou te ligar Se liga hoje é a barra das amigas e os homens traz a bebida pra minha casa Se liga meia noite vai rolar, não desligue o celular porque eu vou te ligar Se liga hoje é a barra das amigas e os homens traz a bebida pra minha casa Se liga meia noite vai rolar, não desligue o celular porque eu vou te ligar Se liga hoje é a barra das amigas e os homens traz a bebida pra minha casa A Ana me ligou, disse que vai rolar Uma parrada pesada, disse que meia noite ela vai me ligar Vou convidar meus camaradas A Ana me ligou, disse que vai rolar A Tatiana, a Adriana, a Juliana Olha também chegou a Kelly, a Gisele, a Marcele, a Isabela e a Luana Veio trazendo a Lorena, a Gabriela, a Bruninha, a Rafaela, a Vanessa, a Fabiana Agora só falta a Letícia, a Camila, a Patrícia e os homens pra rolar Se liga meia noite vai rolar, não desligue o celular porque eu vou te ligar Se liga hoje é a barra das amigas e os homens traz a bebida pra minha casa Se liga meia noite vai rolar, não desligue o celular porque eu vou te ligar Se liga hoje é a barra das amigas e os homens traz a bebida pra minha casa Tô ensinhar um baile, que é fácil de aprender Os homens vão lhe gostar, as mulheres enlouquecer Hagamos uma fila, peru bem pegadita Onde homens e mulheres, movem a cinturita Vai lá rico, assim me gusta Porro que pum 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 Derecha, esquerda, adelante e atrás Derecha, esquerda e toma Derecha, esquerda, adelante e atrás Derecha, esquerda e tra, tra, tra Derecha, esquerda, adelante e atrás Derecha, esquerda e toma Derecha, esquerda, adelante e atrás Derecha, esquerda e tra, tra, tra O baile pegadito é sensacional E na fiesta ainda diz que esse baile é normal Todo mundo tem uma fila pondendo pressão Pero pagamos uma vez, peru com emoção Derecha, esquerda, adelante e atrás Derecha, esquerda e toma Derecha, esquerda, adelante e atrás Derecha, esquerda e tra, tra, tra Derecha, esquerda, adelante e atrás Derecha, esquerda e tra, 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 tra O baile pegadito é sensacional E na fiesta ainda diz que esse baile é normal Todo mundo tem uma fila pondendo pressão Pero pagamos uma vez, peru com emoção Derecha, esquerda, adelante e atrás Derecha, esquerda e toma Derecha, esquerda, adelante e atrás Derecha, esquerda e tra, tra, tra Derecha, esquerda, adelante e atrás Derecha, esquerda e toma Derecha, esquerda, adelante e atrás